Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Olha, o julgado que eu separei para falar com os senhores hoje me parece bem interessante e versa sobre impedimento do juiz, das hipóteses lá do artigo 144 do CPC. Caso bastante interessante, mas vamos primeiro tratar aqui da descrição do julgado. Estou falando do RESP 1.881.175 do Maranhão, um julgado da segunda turma. Recurso especial 1881.175. O que nós tivemos aqui no contorno fático dessa pretensão que chegou até o STJ? Tinha um conflito entre o juiz e o promotor de uma certa comarca. Deu-se a nomeação de uma senhora para cargo comissionado no hospital municipal da localidade. E essa senhora era namorada do filho do juiz. E o promotor resolveu encrencar. O promotor estava ali alegando nepotismo cruzado. O promotor chegou a expedir recomendação para o prefeito para que não tivesse aquela nomeação e estava alardeando lá na região que haveria nepotismo cruzado. Porque a senhora, a moça nomeada para cargo em comissão no hospital municipal, era namorada do filho do juiz. A juiz, muito insatisfeita, tomou algumas providências. Primeiro que o juiz, desde logo, entrou com uma reclamação disciplinar no CNMP, no Conselho Nacional do Ministério Público, sobre a postura do promotor. E o juiz alegava a perseguição pessoal do promotor em relação a ele, juiz. E além desta reclamação disciplinar, sobre esse fundamento de perseguição pessoal, o juiz também propôs uma ação, que caiu na outra vara da localidade. O juiz propôs uma ação declaratória negativa de nepotismo, acumulada com danos morais em face do promotor. O juiz pediu que o judiciário declarasse que não havia, não houve nepotismo, e danos morais em razão dessas alegações do promotor em desfavoro dele. Bom, tivemos essa pendenga aí, essa controvérsia, fato nada salutar entre o promotor e o juiz. Muito que bem. Alguns meses depois, o Ministério Público propôs uma ação civil pública e caiu na vara titularizada pelo juiz. E quem foi que assinou a petição inicial dessa ação civil pública? O próprio promotor. E como havia uma questão de prevenção, porque na localidade só tinha um juízo competente para julgar as causas de fazenda pública. E era justamente esse juízo. E era uma ação civil pública em face de um ente público. Então o Ministério Público já sabia, o promotor já sabia que ia cair naquele juiz. Ele era o juiz natural. Então já na petição inicial, o Ministério Público fez uma preliminar de impedimento do juiz. Por que que havia a preliminar de impedimento do juiz? O promotor dizia que havia essas ações pretéritas do juiz em face dele, o promotor. E aí utilizou como fundamento da alegação de impedimento o artigo 144, inciso 9 do CPC. O juiz, a receber essa petição inicial da ação civil pública, rejeitou as hipóteses de impedimento. Disse que não havia hipótese legal de impedimento. E o próprio juiz remeteu a resolução dessa controvérsia, se haveria ou não impedimento, ao Tribunal de Justiça, com base no artigo 146, parágrafo 1º do CPC. Especialmente em questões de impedimento. Impedimento é uma presunção absoluta de quebra de imparcialidade. Então, quem resolve a questão, se o juiz reconhece, já é uma nova distribuição. Se o juiz refuta, vai para o tribunal para definir. E quais foram os fundamentos do juiz para dizer que não havia impedimento? O juiz alegou, item 1, que o réu nas ações é o promotor, é o CPF do promotor. O juiz não foi a juízo nas outras ações de declaratória negativa de nepotismo, acumulada com dano moral, e na reclamação do MP em face do Ministério Público. Ele foi a juízo em face do promotor. Quem praticou os atos foi o promotor. E o promotor não é o Ministério Público. O promotor é membro do Ministério Público. Item 2, o autor da ação civil pública não é o promotor. Quem propõe a ação civil pública, quem é legitimado para propor a ação civil pública, é o órgão. É o Ministério Público. Então, não há uma compatibilidade. Aos olhos do juiz, não haveria uma compatibilidade. Porque o réu nas outras ações é o promotor. Quem propõe a ação civil pública é o Ministério Público. Não há uma coincidência. E aí, qual foi o julgado, qual foi o entendimento do TJ local? O Tribunal de Justiça disse que o juiz era impedido, realmente. Deu razão ao Ministério Público e teria que ser redistribuída àquela ação civil pública inicialmente proposta por impedimento do magistrado. E aí, o juiz insatisfeito interpôs o RESP, chegou ao STJ e é aqui que nós estamos. Então, a questão gira em torno do artigo 144, inciso 9. O que disse o STJ? O STJ manteve o acórdão do tribunal local. O STJ disse que realmente o juiz era impedido. O STJ começou dando razão ao juiz. O STJ disse, olha, realmente tem que ser uma ação proposta pelo... Tem que ser partes em outro processo o juiz e a parte do processo atual o advogado. A parte no processo de dano moral é realmente o promotor. E o promotor não é nem parte no processo atual, porque a parte é o Ministério Público, e o promotor não é advogado. Aliás, promotor é uma hipótese de incompatibilidade com a advocacia. Então, ele não é advogado daquele que é inscrito na OAB. Então, o STJ disse, olha, realmente, a princípio, faz até sentido a argumentação do juiz. Não há uma coincidência absoluta. O inciso prevê que deve ter uma outra ação envolvendo o juiz e parte. Não há uma outra ação envolvendo o juiz e o Ministério Público, porque a parte da ação civil pública é o Ministério Público. E tem que ter uma ação entre o juiz e o advogado da parte. E o promotor não é advogado do Ministério Público. Não se subsume, literalmente, ao sentido da lei. O promotor não é nenhum nem outro. O promotor não é nem parte nem advogado. Mas aí o que disse mais o STJ? Ora, aqui nós temos que buscar, naturalmente, uma interpretação teleológica. Qual é o sentido? Para que serve esse artigo 144, inciso 9? Não pode ter uma ação do juiz em face de nenhum sujeito que integra a relação processual. A lei, portanto, o legislador disse menos do que ele queria. O legislador entendeu que, ao mencionar parte, seu advogado resolveria toda a questão. Mas se for, você dá uma interpretação extensiva ao advogado, para membro do Ministério Público, membro da Defensoria Pública, mesmo que tecnicamente realmente não seja. Mas você tem que buscar o sentido da norma. Qual foi o sentido da norma? Resguardar a impessoalidade. Resguardar a imparcialidade. É imprescindível que não haja nenhuma questão de cunho pessoal que gere uma parcialidade do juiz. Nesse caso, havia. Então, pelo bem e pelo mal, você pode cogitar que o juiz seja, em tese, absolutamente isento, impossível de distinguir. Não, isso aqui eu não vou punir o Ministério Público por conta do seu membro, mas a lei não quis arriscar. Mas causas de impedimento geram uma presunção absoluta de atuação do juízo. Porque a lei presume de modo absoluto que houve quebra da imparcialidade. E o sistema processual não quer correr esse risco. Agora, cuidado. Não é que toda e qualquer ação do Ministério Público naquele juízo, perante aquele juiz, vai resultar no impedimento do magistrado. Não é, porque aqui, o que causa impedimento não é o órgão do Ministério Público. É o promotor que assinou. Basta, então, que o Ministério Público ajuize ações civis públicas por outro promotor. E não esse promotor naquele caso específico. Então, todas as outras ações do Ministério Público assinadas por outro promotor, não vai ter nenhuma questão de impedimento. Porque aqui, o cerne do impedimento foi quem? O promotor que assinou a ação civil pública. Não é uma questão, naturalmente, com o órgão. Mas o impedimento, por conta de uma questão pessoal, entre o magistrado e o promotor. Eu percebo, uma interpretação extensiva ao artigo 144, inciso 9º do CPC. Então, me parece interessante isso. Fiquem atentos a essas questões que transbordam a interpretação meramente literal. Isso que eu separei para falar com os senhores nesse julgado de hoje. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.